Abertura 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 Attention Enquanto Abertura 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 Em O Boinho vai descendo vai trabalhando, vai descendo, desfiro no passavol, vai ruindo descendo, é o seu Júnior vai pra faca, acaba no garcambio direito, na leve da carga. Batecendo vai descendo, vai virou pro Boinho descendo, desfiro, o Viro vai na corda do Boinho descendo, vai virou descendo, prepara, esse identificador do Júnior, Bruno e vai descendo, virou, na ponta do ponto, então vem a cor, vem pra faca, vai virou descendo, vai virou descendo, segurar, virou. Foi na posição, não é, desfiro. Número 2 vai na posição vai descer, bora 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 Pariva, segura, garoto! Valeu bonito! Bora carrinho, bora carrinho Bora, vai na função passai. Bora Thierry, deixa passar Bota não A pistinha mesmo ali é só o sério É só a faculdade da 0,5 Tá certo, bota isso 1 inibate Viu? Todo bom Valeu, boi Brigou O que vai fazer agora? Vai o que vai fazer agora? Vai o que vai passar? Deixa o boi correr. Vai pro cara, vai para trás e vai para o bolo. Abre para cá, para cá, para cá. Deixa o boi passar. Vai para o bolo vai fazer o bolo. Vai para o bolo. Vai para o bolo. Está com o bolo. Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, né, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí, Bela Número? Pega a corda, Domingo, pode tomar uma raiva aí. O que? Vai! Vai descendo o telas da carga! Ê! Tão no cabeado! Vai descendo! Pega! 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 Vai recasando o telas da carga! Só falta trabalho o telas da carga! Vai descendo o telas da carga! Vai descendo o telas da carga! Pega! 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 Foi o telas da carga! Pega! 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 É o lado contrário, é o corredor. 8, 9, 9, 9, 9, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19. Sei, 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 sei quem é. Eu ia pra baralho, não importa o velho que vai, velho, de Jaçanã. Bora, vai dar função pra sair depois desse, bora. Tá dando jeito de mal. Vai, 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 vai passar. Estão com medo, é? Deixa o pai passar. Estão com medo, é? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Como é que é essa? Vamos lá, vamos lá. Eu tô. Querendo pegar? Tá aqui por detrás, que por aqui tá mais certo. Ah, mas tem mais. Não foi. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Não sei o que tá assim, não. Tudo boi, Daná. Aí, cadê, desce, descarte, na Fondrugutu vai, caminho, defendo. Entrou, do parque, nas pernas, é caminho, na Fondrugutu vem, a caminho vai pra baixo. Não bota, não. É, vem da carga, a caminho. Tirou, vai marcado, vai marcado, a mulher um, foi por aí. É, se passa, na Fondrugutu vai marcado, a Fondrugutu vai marcado, a Fondrugutu vai marcado, Vamo perto! Vai Marcio, vamo na casa, páazzi! Valeu! Vai rebelde! Vai 들어�, vai depro, vai depro E vem da casa. E ele vai puxar! 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 Já mostra um p forsный! Apropriada por um generic... E o do! � keepu! Então, plaça o L clock... Enfomerado! Olha só o L what? Agora eu vou te converso! Obrigado.